Deixa eu te perguntar outra coisa agora, eu te conheci há muito tempo no YouTube, quando tu falava sobre pegar mulher, porque eu era jovem, queria pegar mulher, não sabia como, aí eu vi alguns vídeos assim, algumas pessoas passando alguns conhecimentos e tal, e eu caí nos teus vídeos também nessa época. Tu ainda fala sobre isso e como é que tu relaciona essa conquista do homem, querendo conquistar a mulher, com o poder do agora, com viver o momento, viver o presente? Porque parece, eu tenho essa frase na minha cabeça, que a mulher ela é um mini universo, ela é um mini experimento do que é o universo, e todas as regras pra tu te dar bem na vida com esse grande ser, são as mesmas que vai te fazer ter sucesso com as mulheres. E as mesmas que vão te fazer ter sucesso contigo mesmo. Sim. Então, eu considero na verdade que eu não falava sobre pegar mulher, eu falava sobre como tu ser um homem mais foda e naturalmente tu pegar mulher. E acontecer, por quê? Lembra que eu te falei, que eu descobri que eu precisava focar em mim, em eu ser o melhor produto ao invés de tentar me vender? Porque desde os 2017, não, 2017 não, quando eu tinha 17 anos, a primeira coisa que aconteceu comigo, assim, que mais me marcou, foi que eu brochei na minha primeira vez. Então, aquilo ali, mano, foi o pior dia da minha vida, porque minha autoestima tava no buraco, mas foi o melhor dia da minha história. Porque fez com que eu buscasse realmente um conhecimento, alguma coisa a mais, me fizesse evoluir. E eu achei esses conteúdos de comunicação, relacionamentos, sedução, persuasão, tudo pra conquistar o outro. Aí, 2013, seis anos depois, eu percebi isso, que eu não precisava conquistar o outro, que nessa presença eu era a minha melhor versão. Então, o que eu precisava buscar era isso. Então, eu precisava ser a minha melhor versão, todo dia. Se eu fizesse isso, naturalmente eu acreditava que as mulheres que precisavam se conectar comigo, iam conectar, iam gostar de mim. E foi exatamente o que aconteceu, mano. É a mesma coisa que acontece com marcas que não ficam tentando conquistar o cliente, ficam tentando melhorar o produto. Então, quando deu essa virada de chave pra mim, eu percebi, mano, eu sou muito feliz sem fazer nada. Só dando uma respirada aqui, ficando um pouco mais presente, eu fico feliz pra caramba. Por que que eu vou ficar de domingo a domingo, tentando conquistar os outros, ver se as pessoas estão gostando, se não estão gostando, se eu posso estar nesse lugar? E eu coloquei isso como objetivo. Entende? Eu mudei o objetivo da minha cabeça, de um objetivo onde eu queria conquistar as pessoas, que elas gostassem de mim, pra ficar presente. Então, quando eu mudei esse objetivo, mudou, digamos, o cerne da minha busca. E foi na mesma época, mano. O meu primeiro vídeo, se tu olhar no meu canal, chama O Poder do Agora. Por quê? Porque ali eu percebi, foi a primeira vez que eu senti o... Eu lembro o chuveiro, e eu senti o pingo na minha cabeça, indo até a ponta do pé. Eu fiquei... Depois que eu voltei, eu falei, cara, preciso gravar um vídeo sobre isso. É isso, essa é a... Essa é a... É o segredo que nenhum homem tá se dando conta. E eu fiz não porque eu queria ser youtuber, não porque eu queria fazer sucesso, velho, não porque eu queria views, eu queria só colocar pra fora, porque tinha algo queimando dentro de mim. Então, que eu fiz um ano e meio de vídeo sem monetizar. Entendeu? Então, assim, foi assim, cara, algo pra mim que eu precisava colocar pra fora, porque eu tinha sofrido muito. Eu tava quase entrando em depressão, porque eu tava buscando conquistar a mulher. Ou conquistar as pessoas, ser gostado. É que parece que a mulher tem um poder sobre o homem muito grande. Ele tem, né? De levar ele pra depressão ou pra glória. Se ele tem a aprovação, ele vai pra glória. Se ele não tem, ele vai pra depressão. Isso parece ser uma coisa inerente ao ser humano. Não tem o que fazer. Essa dinâmica existe, ela tá aí. Então, só que aonde que ela existe? Aí tá a chave. Aonde que essa dinâmica existe? Será que ela acontece da mulher pra gente ou daqui pra lá? Eu comecei a perceber que ela vem daqui. É o meu significado sobre as mulheres. É o que eu interpretei sobre mulheres no passado. São os foras que eu levei. Foi o quanto eu me senti humilhado, me senti rejeitado, sei lá, traído. Então, a partir daquelas memórias, hoje, eu enxergo as mulheres. Tu vai enxergar uma mulher hoje com toda a bagagem que tu já tem. E se tu enxerga dessa forma, cara, a probabilidade que tu coloque ela como um ser superior, que tu vai, tipo, provavelmente, a areia demais do teu caminhãozinho, o que vai te rejeitar, como já aconteceu no passado. Sabe qual é a chave que virou pra mim disso? É um treino, tá? Não é um negócio que eu vou dizer, é tu vai dizer pra ti mesmo e isso vai rolar. Warning. Mas é tu olhar e considerar um ser humano na tua frente. E da mesma forma, um cara muito rico, da mesma forma, um cara muito bonito, ou uma mulher muito bonita, uma mulher muito famosa, é um ser humano. Caga, mija, anda, tem momentos de bad, tem momentos de felicidade. Se tu consegue treinar tua mente, cara, pra enxergar o ser humano como ser humano, ao invés de um homem, mulher, e todos os gostos e desgostos que tu tem em relação a isso, em memórias, checkmate. Tchau.